Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Organelas Celulares 3, Mitocôndrias. Então vamos aprender sobre as mitocôndrias? Quem são elas? Onde elas são encontradas? A fisiologia, importância e organização e sua função na célula? Por mitocôndrias se compreende uma organela presente na maior parte das células eucariotas, aquelas que tem núcleo separado por membrana. Esta organela é uma das mais importantes que nós possuímos em nossas células. Ela é responsável pela respiração celular. Utilizando substâncias orgânicas, como a glicólise, entre outras, para a conversão dessas em energia para as atividades celulares. A mitocôndria, de forma geral, pode ser considerada o motor da célula. São as mitocôndrias que transformam a energia química dos metabólitos do citoplasma em energia que é facilmente utilizada pelas células sobre a forma de ATP, que significa adenosina trifosfato. Por serem um motor, elas são encontradas em grandes quantidades de células que demandam um grande consumo energético, como as células do sistema nervoso, coração e sistema muscular. Então, a gente tem a estrutura da mitocôndria. Lembro para vocês que essa estrutura é didática, é apenas uma representação. A verdadeira forma da mitocôndria não é assim. Isso é apenas uma forma didática para melhor visualização das estruturas da organela celular. Então, a mitocôndria é composta pela membrana interna, pela membrana externa, pela matriz mitocondrial, pelos grânulos, espaço periférico, crista, DNA, sintetizadores de ATP e ribossomos. Então, essa é a nossa mitocôndria, o nosso objeto de estudo agora. Então, vamos um pouco falar sobre a mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria apresenta a revestida de duas membranas, uma externa lisa e contínua, e uma interna com dobras chamadas de crista mitocondrial. Preenchendo espaços no interior da mitocôndria, há uma substância semelhante ao hialoplasmo, a matriz mitocondrial, onde encontra-se desenvolvido moléculas de proteínas, açúcares, enzimas, ribossomos e os ácidos nucleicos. RNA e DNA mitocondrial. Esse último exclusivamente de herança materna. Isto é, somente a nossa mãe contribui com o DNA mitocondrial para todos os filhos. Então, somente as mães passam o DNA mitocondrial para os seus descendentes. Assim, isso ocorre porque a mitocôndria paterna dos esplomatozoides são destruídas pouco tempo depois da fertilização. A função da mitocôndria é a produção de energia pelo processo de respiração celular, conforme nós vamos falar mais na frente. Vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura dela, então? A mitocôndria contém essas duas membranas, sendo uma interna e outra externa, conforme a gente falou, e são separadas pelos espaços intermembranosos. Além disso, a membrana interna conta com várias dobras chamadas de crista mitocondrial. O formato da dobra permite ampliar a superfície da membrana, que delimita a matriz mitocondrial. E é nessa matriz mitocondrial, gente, que se encontram os ribossomos, as enzimas, além da presença de água e íons, e como também o DNA e o RNA. Então, essa é a estrutura da nossa tão querida mitocôndria. Então, vamos ver um pouco essa tal de respiração celular? Por que essa respiração celular é tão importante para a gente e para todo o organismo vivo? E ela é realizada apenas nessa organela, denominada de mitocôndria. Então, a respiração celular é um processo realizado pelas mitocôndrias para a produção de energia. Temos a respiração celular aeróbia, que é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e fosflação oxidativa. Vamos estudar uma de cada vez? A glicólise. A glicólise ocorre no hialoplasma, ou seja, fora da mitocôndria, e tem o seu início a partir da molécula de glicose, sem a participação do oxigênio. No hialoplasma, encontra-se uma série de enzimas responsáveis pelo processo. No início do processo, a glicose precisa ser ativada e sobra uma transformação. Para que isso ocorra, é necessário um consumo de energia de dois ATPs. Conforme a gente consegue observar aqui na imagem, um consumo de dois ATPs, ativando a glicólise. No início do processo, a glicose precisa ser ativada e sofrer transformação. Por isso, a gente gasta os dois ATPs. Em seguida, o que ocorre? As moléculas de glicose perdem o hidrogênio. Observem o esquema. Elas perdem o hidrogênio, que não podem ficar livres na célula, para não deixar o pH celular ácido. Esses hidrogênios são, então, capturados por um aceptor intermediário, chamado de NAD, que se liga aos hidrogênios e transforma-se em NADH. As moléculas de glicose são finalmente quebradas em duas moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, e liberam nessa quebra energia suficiente para formar quatro ATPs. Então, a glicose, existe gasto de dois ATPs. Então, a gente vai pegar um H mais um NAD, formando o NADH. Assim, salta dois energéticos de ATP e o ácido que solta dois ácido pirúvico. Assim, tendo o produto final de quatro ATPs. Essa é a respiração celular glicólise. E o ciclo de Krebs, que é o ciclo mais dos confusos na respiração celular? O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, diferente da glicólise, que ocorre fora da mitocôndria. E inicia-se a partir das moléculas de ácido pirúvico que foram produzidos no final da glicólise. Então, ele inicia através dos ácidos pirúvicos que foram produzidos através da glicólise. O ácido pirúvico, para entrar na mitocôndria, libera uma molécula de CO2, que é carbono, e transforma-se em acetilcoenzima A. O grupo acetil dentro da mitocôndria sofre duas descarboxilações. Isto é, ele perde duas moléculas de CO2 e, sucessivamente, desidrogenerações, que é a perda de hidrogênio. Esses são também capturados pelo NAD, transformando-se em NADH+. Durante o processo, são produzidos duas moléculas de ATP, a partir das duas moléculas do piruvato, enquanto o CO2 é liberado. Então, existe o piruvato, que vai para o CO2, e dentro da mitocôndria, o acetil-CoA, liberando os dois ATPs. Conforme a gente consegue observar nesse esquema, e a explicação que eu acabei de dar para vocês. A próxima que a gente vai ver é a fosforilização oxidativa. A fosforilização oxidativa é a cadeia respiratória ou transportadora de elétrons, ocorre nas cristas mitocondriais e com a participação do oxigênio. Na cadeia respiratória, os NADH+, produzidos nas duas etapas anteriores, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, cedem os seus hidrogênios com energia acumulada para o oxigênio. No entanto, o NADH nunca se combina diretamente com o oxigênio, já que essas reações liberam muita energia prejudicial à célula. O que ocorre de fato é que no NADH+, liberam os hidrogênios carregados de energia a um grupo de substâncias chamada de citocromos, que são enzimas presentes nas cristas mitocondriais. Ao longo dessa cadeia, ocorre a liberação de energia em etapas, sendo que a energia liberada é utilizada para produzir 34 novas moléculas de ATP. No final, os hidrogênios, já sem o excesso de energia, combinam-se com os oxigênios, formando água e impedindo que a célula morra pelo excesso de hidrogênio, liberados que alterariam o pH celular, deixando o meio extremamente ácido. Conforme a gente consegue observar na imagem, todo o processo de fosforilhação oxidativa. Então, pessoal, a gente acabou de ver os processos de respiração celular, que é glicólise, ciclo de Krebs e fosforilhação oxidativa. Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!